Olha, credo, diz que ele tá... Para, filho! Calma, Pioi, calma! Credo, amor! Calma, Pioi, toma um gole! Toma um gole, Pioi, vai melhorar! Dico, olha, Dico! Calma, Pioi! Melhorou? Calma, Pioi! Calma! Pioi, está bem? Caralho, de novo, Fede! Pega uma garrafa, tem que ser uma... Pega uma bola de 600! Pega uma bola de 600! Credo! Vou mandar esse filme pra Fran! Aí você vai ver! Agora melhorou, melhorou! Não, sai de perto, sério! Não toca nele, não! É normal! O que que é isso? É normal, é normal! Você quer dar... Olha aqui! Para! Perfeito! Perfeito! Espire emез Cartuco! Ega agora! Parama, da respeito!